Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês uma dica muito legal, que é fazer essas meinhas aqui, ó. A dica da meinha, pra deixar ela fininha desse jeito aqui. Eu vou ensinar vocês aqui como é que faz, é bem fácil. Olha, eu comprei essa meinha aqui, ó, foi R$2,50, aí aqui eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que vem ela dentro do saquinho, pra quem não conhece. Aqui, ó, tá vendo? Vem ela assim, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer pra cortar ela, né? Pra fazer ela virar essa meinha ali. Eu vou cortar, pra ficar dessa finurinha aqui, tá, gente? Tem um jeito de fazer mais, ficar um pouco mais fina, mas eu vou ensinar a fazer desse jeitinho aqui. Eu vou medir aqui 15 centímetros, ó. Aqui, ó. Aí, você corta, pega uma tesoura boa, tá, gente? Não pode ser uma tesoura ruim, tem que ser uma tesoura boa. As minhas tesouras, vocês sabem que são ruins, mas vai dar certo. Aí, aqui, ó, tá vendo, ó? Só um pedacinho, 15 centímetros. Você vai abrir ela, ó. E vai começar a puxar, ó. É só isso, gente. Dá aquelas puxadinhas. Ó, vocês tão vendo que ela já tá enrolando, ó? Ela começa a enrolar as pontas. Você vai, ó, puxando, puxando. Que dá super certo. E essas meinhas aqui, desse jeitinho aqui, fininha, tão se usando muito, né? As mãezinhas sempre pedem mais dessa meinha, desse tipo de meinha aqui. Na época da minha filha, três anos atrás, a gente usava aquela maior. Hoje também se usa, ó. Vou mostrar dessa aqui, desse jeitinho aqui, ó. Esse aqui é um laço que eu fiz pra vender, tá, gente? Eu aceito, encomenda. Tem meu e-mail aqui no... Lá no... Na descrição do vídeo. Então, se alguém quiser encomendar, tá? Então, essa meinha aqui, ó, é aquela grande, ó. Olha como é que ficou lindo. Mas, ultimamente, as pessoas gostam de usar essa, né? Mas também gostam de usar essa fininha aqui. Também fica lindinho com o laçinho. Então, gente, ó. Tá aí. Fininha. Fácil e rápido de fazer. Aí, só colocar um lacinho aqui bem bonitinho. Vai ficar super fofo. Olha que coisa linda. Fininho. Rapidinho você faz. Mãezinha. Paizinho também, né? Quiser fazer pra sua filhinha. Super fácil. Só ficar ligadinho aqui no canal que eu vou ensinar a fazer depois um vídeo pra botar um lacinho aqui nessa meinha. Um lacinho pequenininho que fica bem bonitinho também. Você pode botar um laço grande, mas você também pode colocar um laço pequenininho que fica super lindo. Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comente. Compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho